O ministro Luiz Fux atende pedido da Advocacia-Geral da União e o presidente do Supremo suspende julgamento sobre a tabela de fretes. A informação do repórter de Brasília, Levi Guimarães. O Supremo Tribunal Federal adiou o julgamento sobre a validade da tabela de frete rodoviário. A sessão estava marcada para a próxima quarta-feira, dia 4, e agora não tem data para acontecer. O relator do caso, o ministro Luiz Fux, atendeu a um pedido da Advocacia-Geral da União, que argumenta que o governo já vem negociando com os caminhoneiros um acordo que seja consenso entre todas as partes. Assim, o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, concordou em dar mais tempo para que o governo negocie e encontre uma solução ao tabelamento. A ação a ser julgada pela corte contesta a legalidade da tabela de fretes introduzida no ano passado pelo governo Michel Temer, atendendo a reivindicações dos próprios caminhoneiros após a greve da categoria que paralisou o país. Segundo entidades empresariais, a definição de preços mínimos viola os princípios da livre concorrência, livre iniciativa e defesa do consumidor. Em fevereiro, o ministro Luiz Fux já tinha atendido a outro pedido da AGU, determinando a suspensão de todos os processos judiciais relacionados à tabela dos preços mínimos do frete. O governo negocia com caminhoneiros, transportadoras e produtores, desde o final de julho, uma solução à nova tabela de fretes, que foi mal recebida pelas categorias envolvidas. De Brasília, Levi Guimarães.